E aí galerinha, boa tarde Estamos aqui na BR-116, já chegando aqui próximos 70 km aí Próximo a Jequié, hein? Jequié da Bahia Estão bem próximos aí Vou dar uma puxadinha, uma esticadinha até Itatim Vou dar uma paradinha no posto de reforço lá pra tirar uma soneca E amanhã nós terminamos o nosso dia Eita, o que aquele caba tá fazendo, moço? Você tá louco? Olha que é só Aí tem coragem, hein, moço? Aí tem coragem Vai vendo Os cabas são corajosos, hein? A gente tem limitador de velocidade, galera Aqui é 80 por hora Mas 75 tá com o que eu ponho aqui, né? E às vezes os caras passam pela gente aqui, cara Vai passar um agora O cara tá agoniado Olha só Ó, tô falando Eu vou até diminuir pra ele passar A faixa dá a mão pra ele, né? Permite ultrapassar Mas tem uns caras aí que passam pela faixa contínua, viram e viram aí Aí que tá malícia da BR, galera Tem que tá malícia Então, assim Se você tá vendo o carro ultrapassar Você tem que diminuir a tua velocidade pra ele passar Não é apertar, não Entendeu? Então você acaba se envolvendo em acidente de bombeira Então você dá espaço pro cara O cara te ultrapassa Ele vai embora E você segue a tua viagem tranquila Foi o que eu fiz agora Bem que ele ultrapassou na faixa correta Né? Tem uma faixa seccionada Mas quando alguém for fazer uma faixa contínua Não entra no erro do cara, não Deixa o cara aí Diminua a velocidade E segue a tua viagem normal Estamos chegando em Boa Nova Em Bahia Sorria, você está na Bahia BR-116, KM-745 É, galera A gente precisa um treinado Em direção defensiva A gente vê, a gente vê cada coisa Queiro do amor de Deus Eu nem vou falar dos automóveis, né? Porque os automóveis os cara Tem potência no motor, né? E cada um esticado num carro deles Aí um Toyota, ele vai embora Às vezes tem faixa contínua É proibido fazer isso, né? Mas tem faixa contínua O cara tá com um puto no motorzão Ele vai passar Mas o problema é os caminhões, né? Por isso que pareça, galera Por isso que pareça Os caras cortam aí Que virado no girar aí Tô com um monte de vídeo Pra postar pra vocês aí Que vocês vão ver Eu tô gravando normal A paisagem O cara me pauta numa curva Numa curva Numa faixa contínua Cê tá doido Cê tá doido, moço Só na expectativa Só pra incomodar, hein? Que nem diz o novo heleno É, abençoados Nós estamos aí, ó Na BR-116 aí Hoje é segunda-feira Dia 4 Dia 4 Do 11 De 2019 Chegando aí próximo A GQR Olha lá Olha os caras lá Tá nem aí, ó Tá virado no girão Parece uma terra sem lê, moço Cê tá doido E a gente que tamo no volante, galera Nós temos que ficar esperto com isso, entendeu? Podemos entrar nesse bala, não Não podemos mesmo 11 13 14 15 13 Olha que paisagem Beleza galera? Fica a imagem pra vocês aí Da BR-116 Sentido já que é Abraço galera, fiquem todos com Deus